Na segunda parte, com a chuva, o ritmo do jogo quebrou. A emoção reapareceu nos últimos 13 minutos e faltavam precisamente 13 minutos para o fim quando o Rio Ave fez o segundo golo por Quinzinho. Carlos Brito tirou do banco os jogadores que deram a vitória. O Varzim tinha estado sempre mais perto do golo, Quinzinho viu o segundo cartão amarelo por ter despido a camisola e foi expulso.